Se ainda quer morrer, eu passo a vontade. A vida acaba por todo mundo. Só uma questão de tempo. Você não é amiga da Bárbara, né? Não. Será que ela tá na interna? Jessica! Bárbara, você quer saber alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Vou saber se você sabe onde você se meteu. Pode ficar tranquila. Tranquila? Descaçado! Escolto! Filho da puta! Desculpa, mas essa garota não tem condições de realizar esse trabalho, não. Ela é uma pessoa à altura, uma pessoa mais inteligente, pelo menos. Aqui, você pode viver os seus conflitos, você pode entender os seus conflitos. Aqui, o que tá acontecendo é um equívoco. Ela não tem condições de realizar esse trabalho. Não tem. Ela não pode ser psicóloga. Sobe o que eu sou de chá daqui! Sai daqui! Avisa a sua professora que o meu caso não tem jeito. Carlos, você sabe da Jessica? Você deveria ligar pra ela. Ter vontade de querer alguma coisa é um sintoma positivo, mesmo que seja morrer. Quando a pessoa não quer nada, porque ela já tá, de uma certa forma, morta. AAAAAAAA! 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 A CIDADE NO BRASIL